Meu nome é Júlia Moreira Alves, eu sou de dezembro, 19 de dezembro de 2002, tenho 18 anos e tenho 1 metro e 74. Olha, estar aqui no Internacional é um sonho e eu estou muito feliz de estar aqui, de estar acompanhando a equipe, principalmente no profissional. E está sendo uma experiência extremamente importante na minha carreira e eu estou muito grata mesmo. Espero compor com bastante desempenho e ajudando a equipe em todos os momentos. Olha, eu estive em preparação no ano passado, evoluí bastante. Eu não sou muito boa em falar minhas características não, mas eu me considero rápida e efetiva, gosto de segurar um pouco a bola e acho que isso vai ser importante para ajudar a equipe. Sim, é a mesma coisa, as meninas me receberam muito bem desde o primeiro dia. Apesar de que os primeiros dias são bem difíceis, é a primeira vez que eu saio de casa e foi muito difícil, saudade da família, mas ao decorrer do tempo eu estou me adaptando bem e está fluindo. Nossa senhora, essa oportunidade é maravilhosa, eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. Apesar de que eu estava muito ansiosa para esse BID sair logo, para eu poder estar em campo de uma vez. Treinar é muito bom, mas só treinar não basta para mim, então quero jogar e ajudar o time, ficou muito gol. Tchau, 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 tchau.